Pode sentar pro mano, tá? Oi, vem com a tropa do Irã Pode sentar pro mano, tá? Vem, vem com a tropa do Irã O mau fica na onda Essa mina é sem vergonha Pode sentar pro mano, tá? Já pra dona de maconha Fuma, fuma, fuma Toma, toma, toma 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 Fumou a braba do rasta, agora quer sentar na onda Vai sentar pro mano atrás, que tá passando de ronda Toma, fuma, fuma, toma, toma Toma, fuma, fuma, toma, toma Vai sentar pro mano atrás, vai sentar pro mano atrás Vai sentar pro mano atrás, que tá passando de ronda Deixa o bari rolar, só com as braba do trem bala, não tem jeito Vai sentar pro mano atrás, que tá passando de maconha Fumou a braba do rasta, agora quer sentar na onda Vai sentar pro mano atrás, que tá passando de ronda Toma, fuma, fuma, toma, toma Vai sentar pro mano atrás, que tá passando de ronda Não, 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 não acredito que você quer guerra Bola com ele, tem bala, cara que mais estoura a música na internet Já que tu declarou, viado, é guerra